Oi pessoal, estamos aqui com uma bomba de sucção manual que nós compramos para tirar a gasolina dessa motinha de 50 cilindradas. Hoje é muito bom guardar ela com gasolina dentre, até porque ela tem um óleo dois tempos juntos, meu namorado entende mais disso do que eu. Mas nós vamos tirar e ele comprou essa bomba manual para poder fazer a troca. Então o link está na descrição se vocês gostarem de vídeo e já deixe o seu like aqui. E vem aqui, vem uma mangueira, vem a bomba com essas duas pecinhas aqui, uma de cada lado, Abraçadeira para travar a mangueira. Abraçadeira para travar a mangueira. Eu nunca usei, não sei como funciona, vou descobrir a foto. Já encaixamos, já está ligado? Já? Já encaixou a mangueira. Tenha atenção ao lado que encaixa, porque um lado sube e o outro sopra. Então encaixe o lado certo, tá? E agora, nunca fiz isso aqui, né? E agora, eu vou subir a limitação para o meu namorado. Nós vamos colocar a mangueira na montinha, essa ponta na garrafa e apertar aparentemente essa ponta. Vamos lá. Põe no chão mesmo a tampa. Põe no chão mesmo a tampa. E aí? Será que não tem que segurar? Continua bombeando, só cuidado com a garrafa não virar. Parece que acabou. Olha lá, a mangueira posiciona, vê se tem algum lugar lá dentro Deu certo Saiu, deixe que saiba lá dentro E é fácil como parece Então eu vou ficar aqui na descrição Se você gostou do vídeo, deixa o like pra gente Tchau Tchau